Fala galera, voltamos aqui com o nosso jogo de simulador, nosso Microsoft Flight Simulator 2020 Se você não é inscrito aí no nosso canal, se inscreve aí, já deixa seu like, compartilha aí com a galera aí, beleza? Então galera, hoje nós vamos fazer mais um voo aí, vamos pegar o aeroporto aqui de... Portugal mais uma vez, que é o L, o código ali é LP, PR, é o aeroporto Francisco de Sá, Carneiro galera. Então na última gameplay do nosso canal, fizemos um voo aí galera até Lisboa aqui ó, Sobrevoamos essa região aqui, pousamos acho que mais ou menos nessa linha aqui, Esses pontos menorzinhos que vocês estão vendo, são uma espécie de aeroportos intermediários aí, tipo uns aeroportos com a pistinha simples, nós pousamos aqui. E em Portugal galera, porque o que eu precisei aqui, que eu tava mexendo, o único ponto de interesse aqui, acho que é esse local aqui. O que eu fiz, me comprometi aqui com vocês de fazer mais um outro voo aí, os pontos de interesse que estão próximos aqui. Na verdade, se eu não me engano, Portugal galera, acho que vai até essa parte aqui. Porque pro lado de cá, acho que se eu não me engano já é Espanha. Então vamos pegar um aeroporto próximo aqui. Agora nós vamos fazer pro lado da Espanha aqui. Tem aqui três pontos de interesse nosso aqui, ó, eu não sei o que que é aqui. Então vamos estar marcando ele, vamos sair do aeroporto de São Pablo. Vamos definir partida. Já vemos em Sevilha aqui, vamos... Fazer o seguinte, vou pôr aqui, ó, definir a chegada. Vamos fazer essa rota aqui. Nesse daqui galera, nós vamos adicionar. Aqui vamos... Adicionar também. Deixa eu adicionar aqui também. Ela ficou uma rota meio doida aqui, hein. Fazer o seguinte aqui. Vou pôr aqui, ó, definir a chegada aqui. Vou pôr aqui, adicionar. Vou pôr aqui, ó, definir a chegada. Não, tá errada aqui. Tô apanhando aqui, galera, vocês estão vendo aí. Vou adicionar aqui. Vou adicionar aqui. Vou adicionar aqui. Vou adicionar aqui. conferindo aí como é que é esse local aí galera, vamos estar usando o nosso Cessna aqui, o 172 Skyhawk, vamos dar um pronto para voar, e então aqui galera, na parte de Portugal, não tem muito ponto de interesse, só tinha esse daqui que eu fiz, que é o Figo, vamos para o lado um pouco aqui da Espanha aí, beleza? Então, esse daqui é o aeroporto de São Pablo, vamos dar um pronto para voar, vamos ter que mexer aqui galera, no clima de novo, deixar de ir aqui, por volta de umas 15 horas, um pouco mais de combustível aqui, não sei quanto tempo nós vamos gastar voando aí, então aquela configuraçãozinha galera, que nós fizemos lá no começo, aparece aqui no GPS, aqui ó, esse traçado aqui ó, nós vamos ter que seguir, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem vir no VFR aqui ó, vou dar uma diminuída aqui, vou ver se vai dar certo né, ele fez aqui a rota aqui ó, bem embaralhada, mas fez, fizemos aqui, então, para o lado de cá está Portugal, se não me engano, daqui para cá, acho que já é Espanha, nós vamos pegar o primeiro, o ponto de interesse aqui, nós vamos descer, vamos fazer essa parte aqui, de Marbella, vamos subir nesse próximo aqui, que não apareceu, ele não apareceu não, vamos finalizar, pousando, no aeroporto aqui galera, esse LXGB aí, beleza, vamos, dar start aqui na nossa aeronave aqui, acelerar ela aqui, conseguimos levantar voo galera, ó, vamos pegando, o tipo de hoje aí, vou por fora aqui, para galera que conferiu o aeroporto, vai ser o aeroporto aqui, o fregistro é bem simples galera, ó, então como que nosso voo aqui vai ser um pouquinho longo aí, vamos procurar seguir a, a rota do nosso GPS aqui, chegando nosso próximo ponto de interesse, então galera, aqui eu estou fazendo manual, ativar o nosso percurso aqui, tem como você está colocando o piloto automático, vou tentar arriscar o piloto automático aqui na aeronave, nos próximos vídeos aí, beleza, se vocês não quiserem perder aí, só acompanhar nossos vídeos aí, ativar o sininho aí, para vocês não perder o vídeo, e se inscrever no nosso canal aí, beleza, então galera, aqui a cidade é bonita também, vamos aqui para o lado da Espanha agora, aqui ó, tem um aeroporto logo à frente ali ó, vou conferir na cidade aqui, cara, é muito real hein, só pôr na rota aqui, então para vocês terem uma ideia, eu estou me orientando galera, por aqui tá ó, esse nosso aviãozinho aqui, estou seguindo, a rota do GPS, na verdade com o piloto automático, nós conseguimos fazer o traçado certinho aqui ó, como que nós estamos manualmente, eu tomei e fora da linha, de aeroporto de Tablada? Então galera, o primeiro ponto de interesse seria esse local aqui, pelo visto. Ele consta bem aqui, ó. O primeiro ponto de interesse, acho que deve ser a cidade aqui, ó. Cidade de Sevilha aí. Aí galera, ó. Um estádio aqui. É pra mim, pelo visto, o ponto de interesse é essa cidade mesmo. Que bacana a cidade aqui, ó. Muito real, hein. Pelo visto aqui, galera, o ponto de interesse é aqui mesmo, Sevilha. Vamos alinhar aqui. Vamos pegar a rota do nosso PS aí. Vamos descendo agora, galera. Vamos pra frente aqui. Aqui, no caso, acho que o ponto de interesse é só a cidade, ó. As edificações do local. Agora aqui, ó. Estou pegando a rota de novo aqui, ó. Descer pra baixo aí. Eu achei que apareceu um balãozinho escrito que local que era ali. Não apareceu nada. Não apareceu nada. Não tem problema importante. Nós estamos dando nosso voo aí. O cenário é bonito, hein, galera. E aí, olha. Nós estamos descendo agora aqui, ó. Nosso GPS aqui, ó. Vamos descer pra baixo, ó. Nós vamos descer pra baixo, ó. E aí galera mais cidades aí é muito bonita hein nós estamos direção outro ponto de interesse eu não sei o que que é mas vamos conferir aqui é só então nosso mapinha VFR aqui para nós atualizar aqui onde nós estamos e estamos aqui galera tem que chegar e esse ponto aqui ó em Marbella alguma coisa do tipo e se por um acaso o vídeo fica muito longo vou dar editado também para não ficar uma coisa cansativa aí estamos descendo aqui ó e aí então galera voltamos aqui eu tive que fazer uma pequena edição no vídeo aí porque aquela distância que eu tracei para vocês aí no gps aqui no mapa passar para vocês estarem por dentro aí então essa rota que eu fiz aqui galera do aeroporto até o nosso ponto aqui o que eu estou em Marbella aqui cara é longe para caramba hein eu tive que fazer um pequeno corte no vídeo aí eu vou dar uma reduzida aí no voo aí para que vocês estão assistindo esse não é ficar um voo muito cansativo galera para vocês acompanhar aí porque é só montanha e plantações aí quando eu sei da do primeiro ponto principal lá de observação lá o nosso primeiro nosso ponto de interesse que era uma cidade então vamos descendo aqui para baixo o caso aqui seria Marbella aqui ó está descendo até lá para ver o que é ali pelo visto deve ser alguma cidade galera também eu estava falando deve ser alguma cidade ou ou um vale eu não sei o que que ali vamos ter que sobreváu local para nós descobrir o que que é só que olhando daqui ó só tô vendo montanha na frente aqui ó o ponto de referência aí de ponto de referência aí de ponto de interesse seja algumas montanhas aí do local aqui da Espanha só a linha para o lado de cá isso se vocês olharem aqui ó se vocês olharem aqui ó tem montanha aqui construções não vemos nenhuma aí de casas Pode ser algumas montanhas aí, ou não, vamos ver o que nós vamos encontrar à frente aí, ó. Vocês podem ver aqui, ó, só tem montanha, só montanha... Aí é o fundo, uma casinha lá no meio do nada. Começar a cruzar esses dois paredões aí, ó. Vamos usar agora aqui. Deve ser alguma cidade, galera, pelo visto. Vamos pegar um vale logo à frente aí, ó. Aqui a nossa rota pro lado de cá, ó. Pra vocês conferirem aí, galera, só tem montanha, hein. Tem aí mais montanhas. Umas trilhas no meio ali, ó. E aí, pelo visto esse... Essa marbela aí, galera, pelo visto deve ser alguma cidade, hein. Pra cima da costa ali, ó. Vocês podem ver aqui que só tem montanha, ó. Montanhas. Umas estradas aí no meio, ó. E aí, vamos guiando o nosso Cessna aí, até nós cruzar essa montanha. Vamos ver. Vamos ver o que que tem lá na frente de Marbella aí. Vamos ver o que que tem lá na frente de Marbella aí. É nessa rota aqui. É nessa rota aqui, ó. Já estamos chegando no finalzinho do nosso segundo ponto de interesse, ó. O GPS já tá fazendo aquela curvinha aqui. Fazer o seguinte, vamos descer um pouco aqui. Vamos ver. Estamos perdendo um pouco de altitude aqui. Vamos ver. Tá conferindo esse Marbella aí. Tá conferindo esse Marbella aí. Vamos ter que expir essa montanha aqui, hein? Agora eu vou passar do lado dela aqui, ó. Vou secar o lado de fora aqui um pouco. Caramba, é uma pique da montanha enorme aqui. Cheguei até a sair fora da rota aqui. O vento aqui é forte, hein? Eu vi isso aí, galera. Ponto de interesse aqui. Essas montanhas aí, ó. Nós estamos na rota aqui, ó. Cara, que sufoco que eu fui me meter aqui, hein? É um mar bela aí, pelo visto, no mapa aí. essas montanhas nós estamos na rota Marbella nada mais é do que essas montanhas caramba eu vim muito baixo por pouco eu não perdi o controle da nossa aeronave então galera segundo ponto de interesse essas montanhas essas montanhas que vocês estão vendo que é o segundo ponto de interesse fazendo mais um voo sobre ela porque não deu para passar por cima eu vim muito baixo eu achei que seria uma cidade mas pelo gps são essas montanhas vamos pegar em direção e vamos subir para cima vai ser nosso último ponto de interesse o ventre aqui está forte é um sacode pra caramba pelo visto aqui são só montanhas ali para o ponto de interesse nós temos aquela montanha lá de trás próximo de Marbella vamos sair ela lá 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 que vocês estão vendo subir de volta aqui vamos próximo ponto aí de interesse último então vamos subir aqui vamos cruzar esse rio um ponto de interesse vai ser essa curvinha aqui vamos pousar em algum aeroporto próximo aqui vamos pousar em algum aeroporto próximo aqui porque não vai compensar nós voltar de novo não e descer aqui ó vai ser complicado vamos subir até lá e vamos pousar por ali mesmo beleza seguindo o voo aqui vou ter que fazer um pequeno corte no vídeo de novo aqui nos encontramos lá na parte de cima daí então galera voltamos aqui com o nosso voo mas a pequena edição também aqui porque se forem conferir aqui ó a distância é muito longa talvez um pequeno corte no vídeo aí para se deixar no próximo ponto de interesse nossa ele não aparece o nome mas nós vamos está sobrevando o local ali deve ser alguma cidade galera então o GPS já está mostrando aqui já estamos quase chegando no ponto de referência ou ponto de interesse vou aquele para descer aqui um pouco mais aqui perder um pouco de altitude eu não sou o último ponto de interesse nós passamos lá para trazer duas montanhas enormes o nosso terceiro ponto aqui vai ser deve ser alguma cidade galera não aparece o nome nada aqui que eu vou fazer nós vamos sobrevoar o local aí vamos descer no aeroporto próximo que vai ter do lado aqui que se vocês olharem aqui no mapinha VFR ó esse aeroporto aqui de esse aeroporto aqui de o Leba e temos o LSE está pousando acho que dois aí tá na rota do GPS aí tá na rota do GPS aí já apareceu um aeroporto ali galera o aeroporto de Córdoba o aeroporto de Córdoba está pousando nele está quase fechando aqui no cantinho ó o GPS aqui o o terceiro ponto de referência o segundo traçado aqui seria de nós estamos pousando no aeroporto lá embaixo mas não vai compensar é muito cansativo a nossa gameplay nós vamos pousar no onde esse aeroporto de Córdoba ou em mais um que vai acho que aparecer aí no nosso mapa se não aparecer vamos de Córdoba mesmo o ponto de referência aí o ponto de interesse seria esse local aqui galera ó no caso deve ser esse local aqui ó pelo visto é mais uma cidade aí por se não não só virão a DC mais aí e 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 aí nós estamos bem na rota aqui ó de voltar aqui o ponto de interesse não aparece nome galera mas tem uma e aí os barracões aí na frente aí ó e aí e aí e aí temos uma ponte aqui também e aí 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 aqui galera tipo uma espécie de uma fazenda e eu voltando na rota aqui e fazer aqui ó e seria mais ou menos o ponto de interesse aí não aparece informação nenhuma e aí eu vejo fazendas aí ó e aí e aí e aí aqui no próximo é o Júlio a galera deve ser fazenda ver se tem tudo visto eu tô vendo casinha aqui no meio do sítio aqui do meio do nada sobrevoando o local aqui que seria o ponto de interesse aqui ó temos um rio aí logo abaixo galera, este aqui é local de florestamento aí temos a rodovia aí no meio aí ó na frente só plantação aí pelo visto deve ser esse local que é o ponto de interesse agora nós vamos voltar aqui vamos pousar no o aeroporto lá que nós vimos o aeroporto de Córdoba aí ó vamos tá fazendo pouso nele vamos lá o aeroporto é galer, tem visto aqui local de plantação mesmo deveria ser o ponto de interesse aí algumas indústrias ali temos aquela ponte de novo que nós vimos vamos tentar identificar o aeroporto aqui onde começa a pista galera aparentemente esse aeroporto parece que ele está meio desativado a viradinha para o lado de cá eu achei que tinha alguns X na pista mas não tem não está funcionando normalmente vamos fazer uma meia volta aqui vamos estar pousando nele ali virando aqui já estamos com uma velocidade muito alta acho que dá para essa linha com a pista e pousar tem muitos problemas aí olha a pista está ali reduzindo aqui tem um alto aí mas vamos lá montei hein galera aparentemente essa pista está cancelada galera para ver se ela está inutilizável vai ter algum X aí mas vamos pousar aí conseguimos pousar aí no aeroporto de Córdoba conseguimos pousar aí no aeroporto de Córdoba vou parar por aqui mesmo e a mais adiante vou deixar nosso aviãozinho nessa parte aqui que não tem nada então galera se vocês conseguiram acompanhar nossa gameplay até o aeroporto de Córdoba aí estamos na Espanha aí deixa seu like aí se inscreve no canal até o próximo vídeo aí valeu e aí e aí